A CIDADE NO BRASIL Tenho saudade, tenho pena, tenho... Tenho uma grande paixão por Angola. Com 20 anos, quando saí de lá, tinha as minhas t-shirts, as minhas jeans, os meus discos e mais nada. E hoje tenho as minhas recordações. Quando me lembro de Lourenço Marques, realmente é uma terra maravilhosa. Muitos morreram, muitos ficaram na miséria, mas muitos se ingraram infelizmente bem. O regime ditatorial português de Salazar e Caetano é derrubado em 25 de abril de 1974. A guerra colonial mantida pelo salazarismo contra os movimentos de libertação nas províncias ultramarinas portuguesas em África, que durava há 13 anos, chega ao fim. Foi o passo decisivo para a consumação das independências. A pressão internacional exercida sobre o novo poder constituído em Portugal e o desejo de liberdade dos povos colonizados precipitam os acontecimentos a uma velocidade vertiginosa. É o início da descolonização. No período que antecede a independência de Angola e Moçambique, instala-se um clima de insegurança e de confrontos que origina a partida precipitada e desordenada dos portugueses que viviam naquelas colónias. Em Angola, as divergências políticas entre os três movimentos de libertação e o clima de instabilidade civil conduz o território a uma situação de pânico e violência incontrolável. Greves sobre greves, quatro altos comissários ou governadores gerais, libertação de centenas de presos de delitos comuns, incidentes gravíssimos dos mocegos de Holanda logo em julho de 74, com centenas de mortes e milhares de perigos que se traduziram no êxodo de uma parte relevante da população dos mocegos para o interior de Angola, nomeadamente para Nova Lisboa Sul e Malange, a população branca começa a manifestar-se publicamente para ser evacuada, o transporte aéreo começa a ser rarefeito, a TAP manifesta a sua incapacidade de incrementar o transporte aéreo de Holanda para Lisboa. Apanhada neste fogo cruzado, a população branca tenta desesperadamente abandonar a Angola, pedindo o apoio da comunidade internacional. O aeroporto de Holanda era um caótico também dormitório, onde filas intermináveis de pessoas angustiadas e desesperadas passavam noites à espera de um lugar no avião que não aparecia. E insisti com o aeroporto da TAP para indicar alternativas, por mais loucas que porventura lhe pudessem parecer. Para os portugueses de 2ª e 3ª geração, nascidos nas colónias, Portugal representava, na maioria dos casos, apenas a metrópole longínqua que desconhecia. Perante a contingência da situação e a permência de terem de abandonar uma terra que sentiam como sua, partiram acalentando a esperança de um rápido regresso. Mataram-me o vizinho à porta e eu disse, não, isso realmente não está bem. Hoje é ele, amanhã sou eu, outro é outro, não, é melhor. Nós arrumarmos as coisas. Aí vamos embora, mas voltamos. É mas que assim que passa a independência, nós... Olha, ninguém arranjou-me a nada. Foi uma espécie de roupa dentro de uma mala, vale a pena mais nada porque assim vai voltar. Cheguei à estação de Cacuzos, já estava tudo rodeado, tudo cercado por militares, ou de um partido ou de outro, que eu não conseguia cifrar quem era. Chegámos a Quisenga, o chefe de estação de Quisenga disse, olha, vocês não vão a pena seguir porque o MPLA tomou conta de um cala. Mas o espectador, como era teimoso, mandou seguir o comboio, fomos com precaução, chegámos ao local, já estavam na ponte da Fenelá, mandaram-nos parar o comboio lá dentro, na estação, não nos deixaram sair. Começaram então a fazer revistas ao pessoal todo. Uns até eram metralhados, não sei por que carga d'água, mas lá sabiam. Outros, indivíduos mesmo de couro, escondiam-se nas casas de banho com livros de missa, a pedir a proteção a Deus. Trajei uma guia de desembaraço, que na altura era guia de desembaraço de Caranjal, para vir embora da Nova Lisboa para Portugal ali, dei o nome dos filhos e deram-nos o número do avião qual... O avião! E que é esse avião que nos trouxe para Portugal. Vi que era uma guerra generalizada e como tinha cinco filhos, era impossível ficar ali. Era preciso partir, deixar a terra contra vontade, para onde não importava. Fugir era o objetivo de uma situação desesperada. Uns regressavam a Portugal utilizando a ponta aérea então criada. Outros, em colunas de automóveis, partem rumo à África do Sul, na procura de um refúgio. Eu, na altura, tinha sete filhos, uma família muito grande. Estava a lecionar na cidade do Lubito, no colégio Manel da Riaga, e fomos para a África do Sul. Fugimos dia 15 de agosto e fomos em caravana. Nós, quando chegámos, fomos todos para o Campo 3, que era uma cadeia de alta segurança. Porque os sul-africanos pensavam que chegavam 500 ou 600 pessoas e o primeiro embate foram 3.782 pessoas que chegámos à Culinana. E, provocada por grupos que pretendiam travar o processo de independência, a tensão política em Moçambique cresce, dando origem a confrontações graves. A Frélimo e o exército português vêm-se na obrigação de evitar o pior. Houve uma infelvergência de mim. Os ânimos exaltaram-se e começou em pequenos focos dentro da cidade, mas o grande problema foi na periferia. Vi situações pesáveis. A 300, não diria tanto, mas a 200, 300 metros da minha casa, que era a 24 de julho, lembro-me lá no fundo, na rotunda da entrada, no início da 24 de julho, e vi uma multidão enorme, uma coisa impressionante. E, sinceramente, se aquela gente entra dentro da cidade, não sei como não seria. Aí, realmente, as tropas da Frélimo e da nossa, em conjunto, conseguiram controlá-los. Agora, na zona periférica, havia muitos, muitos portugueses, que foram dizimados dezenas e dezenas de famílias. O 7 de Setembro, que é o dia em que há o Acordo do Osac, há agitações na cidade, há uma humilhação da bandeira nacional que é arrastada pela rua ou pela avenida principal da cidade à frente de todos nós. Há uma reação de alguns militares portugueses perante essa cena, que, obviamente, era chocante. e isso, depois, deu origem a uma série de atos e de acontecimentos que acabaram numa violência algo extrema, porque houve morticílios, houve assassinatos, houve pessoas que foram queimadas vivas dentro de carros. Quando saímos, o trajeto foi um bocado assustador, não é? Porque havia muita destruição, havia o cheiro à carne queimada, que é uma coisa complicada, não é? A gente não se esquece nunca. Havia corpos enforcados, queimados, de pessoas, de animais, e é uma imagem que nós, na altura, não queríamos voltar a ver, não é? Quando chegámos à África do Sul, aliás, quando chegámos à fronteira, que estávamos sendo militares, não é? Fomos escoltados para Fidelim. E, finalmente, era um outro mundo. Aí é que nós tivemos a verdadeira percepção de revir a volta que aquilo deu. A imposição da opção de nacionalidade em Moçambique por parte do novo poder emergente originou situações dramáticas para os cidadãos que lá viviam, nomeadamente os de origem africana que trabalharam na administração colonial. Eu só me lembro que o meu pai foi preso e não o queriam soltar. Depois diziam que queriam-lhe recambiar porque o meu pai é filho de portugueses. Queriam mandá-lo para cá. E ele, antes que viesse para cá e a família ficasse, ele resolveu vir-nos todos. Tratou da documentação muito secretamente, vendeu o que pôde vender muito secretamente e viemos. Na véspera de eu vir para Portugal, eu fui à escola e não me disse a nenhum colega, não me despedi de nenhum amigo meu, porque havia sempre o espectro da... havia a Frelimo e dentro da Frelimo havia uma coisa que eram os grupos de animizadores. Os nossos pais disseram-nos para nós não dizermos a ninguém porque havia sempre a possibilidade das pessoas serem presas. Então eu, quando vim para cá, não me despedi de nenhum amigo meu. Nós líamos nos livros, Metrópole, Lisboa, Rocio, enfim, conto de fadas, não é? Quando desembarcamos no aeroporto a Portela, o aeroporto estava cheio de gente, estava apinhado de gente, vi muita gente a dormir no chão no dia que eu cheguei. Vi, lembro-me perfeitamente de umas senhoras, não sei se eram da Cruz Vermelha ou não, a darem uns pacotinhos de leite, sandes, e aquilo estava assim uma coisa um bocado confusa, muito confusa mesmo. Chegados a Portugal, sem família ou na ausência dela, sem saber o que fazer ou para onde ir, o desalento alia-se à apatia com que a maior parte dos retornados espera uma solução. Todo o aeroporto de Lisboa tinha pessoas a dormir. Eles tinham que ficar, por exemplo, nas salas de embarque, na sala 22 e 21, propriamente dito que era das salas maiores que havia no aeroporto de Lisboa, eram divididas as famílias. A TAP entregava muitos cobertores, muitos colchões. Havia casos em que ficavam meses ali à espera. Havia filas, havia... mandavam umas pessoas para um lado, outras pessoas para outro. A determinada altura, tipo fila indiana, fomos avançando por um autocarro, disseram-nos que íamos para um sítio qualquer, que eu não me recordo qual é que era, só depois é que vinha saber que íamos para Oeiras. Vínhamos só com as malas, não tínhamos mais nada, nem sequer aqueles contentores que algumas pessoas trouxeram, nós tínhamos. Não há dúvida nenhuma que o aeroporto de Lisboa se uniu muito e tentámos descobrir algum parentesco, alguma ligação, para eles poderem sair daquela situação. A família, para quem a tinha, era a força e o consolo que restava. Tínhamos familiares nossos à nossa espera. Eram os tios. Ficámos uns dias aqui em Lisboa, tratados de ajudas que nós eventualmente poderíamos vir a receber. Passados um mês, fomos cada um para a casa de familiares. Eu para a casa da minha avó, a mais velha foi para a conviviana, para a casa de um tio meu, e o meu irmão, o mais novo, para a casa da madrinha dele. Ou seja, ficámos, separámos-nos. Pensava chegar a Portugal e encontrar uma coisa diferente, porque em Moçambique falava muito na metrópole. Eu tinha a curiosidade de conhecer a metrópole, que era prédios grandes, ou uma coisa... Não sei, na minha ideia era uma coisa imensa. Lembro-me perfeitamente de ter saído do aeroporto, estava assim a chubiscar, olhei a volta, no aeroporto não tinha os prédios grandes, tudo muito estranho, tudo muito frio. Ficámos no aeroporto o dia todo, era miúda, tinha para aí dez anos. Foi muito triste, muito confuso. Sei que à noite apanhámos um carro, uma carrinha, daquelas caixa aberta, estávamos com umas mantas, embrulhados com umas mantas, e fomos parar a Quinta do Conde a uma pensão. A confrontação com a nova realidade das suas vidas, nos centros de acolhimento em que viveram, em condições precárias, diferentes e distantes daquelas que conheciam, era uma situação a que não podiam fugir. Isolados no seu novo mundo, estranhos numa terra que lhes era estranha, aguardavam silenciosos o desfecho dos seus destinos. Quando fomos para a África do Sul, com os acontecimentos e com aquilo que se ouvia e as notícias, chegou-se à conclusão que se calhar não seria tão o cedo que as pessoas poderiam regressar, pelo menos para ter uma vida normal, escolas, trabalho, etc. Então optámos por vender as poucas coisas que trouxemos, não é? Roupas, livros, discos, aquelas coisas que a gente não larga, e então acabámos por vir para Portugal. Eu tinha vários filhos comigo e o meu bebê adoeceu. Já fizemos tudo pelo teu bebê, não há nada a fazer pelo teu bebê. Leva o teu bebê para morrer na tenda. Logo que ele morra, pede para telefonar para o hospital, que nós mandamos buscar o corpo para fazer o funeral. Eu estava à porta da minha tenda. Era hábito os portugueses imigrantes na África do Sul levarem-nos comida, roupa, porque nós chegámos lá com uma mão à frente e outra atrás. Apareceu um casal, perguntou porque é que eu não queria nem alimentação para os meus filhos, nem roupa. E uma das senhoras disse que eu tinha um filho a morrer, e ela chamou-me e disse-me, olha lá, tu entregas-me o teu bebê para eu tentar salvá-lo? Eu disse, sim. Então eles passaram no portão de segurança com uma caixa de cigarros, com roupa. Eu tirei a roupa dentro da tenda, meti as fraldas e a roupa do meu filho e meti o meu filho dentro da caixa de tabaco. Fui à porta, entreguei ao casal, não sabia o nome. A única coisa que eu sabia era a matrícula do carro. Esse casal apareceu um mês e meio depois com o meu filho no colo, para nós vermos que ele de facto estava vivo. Entretanto, o casal tirou-nos do campo dos refugiados, a mim, ao meu marido e aos meus filhos. E então, nós viemos para Portugal. Chegámos cá, foi uma desilusão total. O tempo passa lentamente para muitos retornados instalados em várias instituições humanitárias. As dificuldades de uma reintegração rápida na sociedade ganham uma dimensão maior a cada dia que passa. Para alguns, duraram dez anos. Chegámos cá, dia 15 de outubro de 75, ainda até. E não havia pavilhão neste dia, não havia nada. Chegámos à noite e a minha tia, olha, vem dormir cá para o meu pavilhão. Então, dormimos oito pessoas dentro de um quarto. Os retornados vieram no ano de 75, em maio de 75, com a Cruz Vermelha. Depois, a Cruz Vermelha deixou-se coliar-no e tiveram aqui até 77. A partir daí, ficaram considerados alegais aqueles que não saíram. O primeiro Natal que passámos cá, 75, foi doloroso. Olhávamos uns para os outros, mas não é Natal, não é Natal. O Inatel reconheceu e realmente tentou fazer o melhor. Melhorou as refeições, mas nós gostávamos de olhar uns para os outros. Todos muito tristes e acho que nesse dia todos sofreram. A saída deles, definitiva daqui, foi quando o Inatel ajudou eles a sair. Já não foi o Iarno, foi o Inatel. A 25 de julho de 85, o Inatel fez tipo um inquérito. Portanto, aqueles que eram considerados ilegais, conseguiu casos uns para Setúbal, outros para Monta Caparica, casos de fundo de fomento. Aqueles que eram considerados ilegais, o Inatel não tinha nenhum documento deles. Foi um aviso feito que no dia 25 de julho de 85, isto ia ser tudo demolido. Quando o Inatel já não podia suportar tanta gente, resolveu então cortar a água e a luz no dia 15 de janeiro. O ano já me estou bem lembrado, mas cortou a água nesse dia. Então, portanto, aí foi caldo. No plano de janeiro de 85, cortou-lá a água e cortou-lá a luz. Porque a Câmara de Almadre dizia que não dava casa. Portanto, retornaram-se às colónias porque eles tinham água e tinham luz. Dois anos daquilo, praticamente, até que um dia o assistente social esteve cá. Fez o inquérito e depois tomamos as casas. Uma vida mais ou menos organizada, chegar aqui e começar do nada. Nada, mesmo nada. Era aqui que eles ficavam. Estas camas eram outras. Era aquela cama tipo tropa e ficavam em cada quarto 10 pessoas. Ficaram cá, muitos jovens mesmo, a trabalhar conosco como monitores integrados nos grupos. E pronto, como disse, ainda têm grandes relações com esses jovens. Pessoas boas e eu me tenho grandes amizades. Eu fui integrada no IAR, na Quinta dos Xedres, aqui em cima. Passámos-me ao bocado, porque viver com oito filhos dentro de um quarto é muito difícil. O quarto era sala, cozinha, casa de banho e dormida. Eu sofri muito, tive muitos contras aqui em Portugal, porque criar tanto o filho como eu criei sozinha é muito difícil. Quando levantaram os andares, eu resolvi ocupar um andar. Fui julgada por isso no tribunal de Cascais, mas tenho a minha casa. Apesar das dificuldades, a reintegração foi-se fazendo. Os próprios familiares, as pessoas que nos acolheram. Começou a haver uma saturação, ali é compreensível até. Acabámos depois de começar a ter mais apoio por parte de amigos do que propriamente a família. Enfim, as coisas complicaram-se. Era preciso comprar livros. Chegámos, portanto, a ter que trabalhar. Estudava à noite e trabalhava durante o dia. Os anos foram passando. A expectativa era sempre para os meus pais que as coisas melhorassem, para nós voltarmos. Eles diziam sempre, deixem estar que isto, as coisas estão a melhorar e tal. Isto está a tomar-se calmo. Isto, mais, menos, meses, vocês vêm para cá outra vez. E nós, sempre aquela esperança, lá nos íamos animando. É certo é que passaram-se quatro anos, meus pais vieram. Foi um tal muito grande, foi isto, digamos que foi um voltar atrás. Nós tivemos cerca de cinco anos em Oeiras, de 77, penso que até 82. Tivemos a sorte, meu pai, de fazer parte do quadro Geraldo dos Adidos. Estamos ali há alguns meses que ele não recebia, porque não estava integrado. A partir do momento que ele foi integrado, as coisas começaram a rolar naturalmente. Nós saímos da pensão, que era paga pelo Iarne, não é? Meu pai conseguiu uma casa através da Cruz de Remelha, no bairro de Linhó, na Cruz de Remelha. Minha mãe também conseguiu entrar para a função pública. Trabalha no Liceu de Oeiras. Pronto, as coisas, a partir daí, o meu pai a trabalhar, a minha mãe a trabalhar. Conseguimos ter, ao fim de quatro, cinco anos, as coisas foram-se normalizando por si. No Linhó, Conselho de Cascais, foram distribuídos pela Cruz Vermelha terrenos e materiais aos retornados que lhes permitiram construir as suas próprias casas, dando origem àquele que é hoje o bairro Calusto Gulbenkian. Havia uma inscrição aqui pelo bairro da Cruz de Remelha para cada um fazer a sua casa. E, na altura, negaram-me dizer que era funcionário, que tinha dinheiro. Eu fiquei a olhar para ela, então, eu sou refugiado de Angola, nasci em Angola, como é que agora não têm direito a fazer a casa como os outros falam. Há, o senhor é capaz de ser o senhor. Eu acho que também era uma época muito difícil aqui. Nós éramos os intrusos, nós vinhamos tirar lugar a muita gente, portanto, nós, por um lado, não queríamos vir e tivemos que vir, e, por outro lado, as pessoas aqui não achavam muita graça que a gente tivesse vindo, não é? Portanto, havia sempre alguma má vontade, não é? Quem vinha da África era rico, quem vinha da África tinha uma vida fantástica e quem vinha aqui tirar o lugar alguém. Portanto, na altura em que nós precisávamos de algum apoio, esse apoio não existiu porque nós éramos os maus da fita, entre aspas, não é? E as pessoas eram muito fechadas, muito reservadas, e os africanos, como eu me considero, não são assim, são pessoas abertas e falam nas coisas, se não gostam, não gostam, mas não fazem números, não tentam dourar a pílula para por trás apunhalar, que era um bocado o que acontecia. E, então, eu, ao fim de três ou quatro meses de estar aqui, disse aos meus pais que aqui não conseguia viver porque não me adaptava ao tipo de mentalidade das pessoas. e fui para o Brasil. Portugal, recentemente saído de um regime de opressão, atravessa social e politicamente um período conturbado. O retorno a Portugal de cerca de mais de um milhão de cidadãos teve um impacto muito grande na sociedade portuguesa. Mas esse impacto, curiosamente, foi bem digerido. E, para nós verificarmos a dimensão desse impacto, basta pensarmos que o retorno de 600, 700 mil cidadãos a Portugal naquela época, representa, em termos percentuais, a mesma coisa do que transportarmos toda a população do Canadá em cerca de um ano para os Estados Unidos. em dezembro de 1976, arrancou um dos programas que entendi ser o mais importante para a integração dos desalusários da sociedade portuguesa, o Programa de Crédito para Atividades Reprodutivas. O lançamento deste programa foi percebido de um protocolo assinado entre mim e os presidentes dos conselhos de administração de toda a banca, de investimento e comercial, no meu gabinete. Foram financiados cerca de 7800 projetos, desde 100 pontos até 50 mil pontos. Com estes projetos, muitos dos quais eu tive o gosto e o privilégio de visitar, foram criados, estima-se, estima-se, cerca de 60 mil pontos de trabalho. Até ao início da Guerra Colonial, em 1961, a presença em Angola de colónios portugueses era reduzida. Com o desenvolvimento da luta armada, o governo português vê-se obrigado a fomentar o envio de cidadãos da metrópole para as províncias ultramarinas, com o objetivo de a isto se estabelecerem, no sentido de reforçar a presença portuguesa e de liderarem o desenvolvimento daqueles territórios numa lógica de exploração colonial. O próprio regime anterior nunca deu a conhecer aos portugueses o que é que representava o ultramar para Portugal. Porque nós éramos fornecedores de Portugal e consumidores de Portugal. E, precisamente por isso, e talvez por essa mentalidade, talvez por uma questão económica, Portugal, ou os nossos governantes, não queriam que o ultramar fosse independente. O governo português não pode mais iludir a realidade e prepara-se para a guerra. O desembarque dos primeiros contingentes militares ocorre em Luanda em 1961. É o início de um período de 13 anos que vai lançar Portugal numa prolongada e desgastante guerra colonial. Não vejo que possa haver descanso para o nosso trabalho, nem outra preocupação que é de segurar com uma das mãos a ser rua e com outra a espada, como durante o sexo usar os nossos maiores. A guerra colonial reforça o isolamento internacional do regime fascista português. Salazar, na tentativa de perpetuar o mito do Portugal uno e indivisível, e iludindo a inevitabilidade da independência, faz apelos patéticos ao patriotismo e orgulho nacionalista dos colonos que a metrópole utilizava do ponto de vista social, político e económico. Há dois anos esta fazenda foi assaltada pelos terroristas vindos do exterior e danificaram bastante. queimaram esta casa que estão a ver agora arranjada, queimaram os acampamentos e hoje está a casa já arranjada porque nós temos que permanecer aqui, quer queiram, quer não, nós portugueses, portugueses nascidos aqui, portugueses nascidos na metrópole, ? Os movimentos de libertação começam a organizar a sua estrutura militar. cerca português, tem uma dose de responsabilidade. Na altura, nós, quando lá estávamos, os embaixadores do governo que iam a Moçambique gritavam-nos aos ouvidos, aqui é Portugal, era fácil. Quando queríamos transferir algumas economias, não nos deixavam. Eu via com dificuldade, por vezes, tinha dificuldade de meter quase cunhas para pagar revistas que eu assinava nos Estados Unidos ou noutras áreas, em que tinha que pagar com dólares, quatro ou cinco, meia dúzia de dólares, eu tinha dificuldade em transferir moeda, não podia transferir. E eu tinha que, portanto, obrigatoriamente, aplicá-las lá. Um país que, na altura, tinha dez milhões de negros e tinha duzentos mil brancos, tinha que preparar quadros para dirigir quadros negros para dirigir aquele país. Toda a gente sabia isso. Toda a gente contava com isso. Simplesmente, as autoridades do governo que deviam acionar esse movimento não o faziam. E estava tudo na paz podre, a coisa, quanto mais tarde, melhor, vai durando. Continuávamos a ter os nossos negócios com Metrópolis, importávamos o vinho da Metrópolis, chegava lá, sabe Deus como, a Metrópolis importávamos o algodão e o açúcar, e, enfim, isso aí, e a coisa que tinha que funcionar, e funcionava. Mas funcionava mal, porque, tanto brancos como pretos, sabiam que tinha que ser independente. Vem independência, muito bem, mas vem mal. O meu sonho como moçambicano era de uma independência de Moçambique, mas onde pudéssemos todos, moçambicanos e não moçambicanos, brancos e pretos, pudéssemos continuar a viver, continuar a trabalhar, e a trabalhar para aquela terra. A exploração colonial, como é referida, era mais uma exploração de uma natureza macroeconómica do que, propriamente, das pessoas que estavam lá a trabalhar. E digo isto porquê? Porque Portugal, nessa altura, vivia, essencialmente, de matérias-primas que vinham das colónias, a preços abaixo do mercado, e, com isso, sofriam as populações locais, porque pediam o seu trabalho pior remunerado, e, por outro lado, Portugal pagava com produtos industriais de baixa qualidade, que dificilmente poderia vender noutros sítios. E esta interligação que se foi desenvolvendo durante o poder político de Salazar, enfraqueceu, quer a estrutura económica do Moçambique, quer a própria estrutura económica de Portugal. E ambos os países vieram, posteriormente, a sofrer os efeitos disso. E Moçambique está com grandes dificuldades, embora, obviamente, também faça esse percurso, para reconverter toda a sua economia, e, portanto, ser economicamente sustentável. Em Angola, apesar do clima de guerra civil, a independência foi proclamada no dia 11 de novembro de 1975. O que Portugal fez à Angola, em minha opinião, foi uma traição, porque deixou Angola sem quadro, pode-se dizer assim, então, mas porquê que os quadros não eram todos pretos e eram brancos? Bom, a realidade era aquela, e era com aquela realidade que o governo português e o governo de Angola tinham de ver, quer dizer, antes de descolonizar, tinham de ver qual era a situação, como é que estavam os países. Portugal dependia muito do Ultramar. O Ultramar, por sua vez, estava ligado a Portugal. A proclamação da independência de Moçambique teve lugar a 25 de julho do mesmo ano e decorreu sem incidentes. Povo moçambicano, em vosso nome, às zero horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama, a independência total e completa de Moçambique. Fui quadro do Banco Nacional Ultramarino em Moçambique e continuei a ser depois de regressar de Moçambique e, portanto, vivi todo esse acontecimento num contexto relativamente sossegado, se é que se pode chamar assim. Na minha opinião, a transferência do Banco Nacional Ultramarino para o Banco de Moçambique foi das poucas coisas bem feitas no processo de descolonização. Porque em Lusaca foi feito um acordo que previa a transferência do Banco num período de cinco anos. Durante cinco anos, o Banco Nacional Ultramarino garantia o funcionamento da instituição e os quadros e o pessoal do Banco eram substituídos a uma média de 20% ao ano para fazer os cinco anos por quadros locais, por quadros moçambicanos. Isto aconteceu mais por iniciativa da própria Frelimo do que por iniciativa de Portugal. A Frelimo tinha indicações de que era preciso que o sistema financeiro continuasse a funcionar. A Frelimo precisava de que o Banco continuasse a funcionar e, por isso, se preocupou em negociar em Lusaca uma solução para o Banco que garantisse o seu funcionamento. Se tivesse feito a mesma coisa, digamos até para a transferência do poder político, se tivesse havido uma programação a cinco anos no mesmo estilo, numa substituição progressiva de quadros, eu acho que algumas coisas que aconteceram poderiam ter sido evitadas. Eu acabei por assinar um contrato de dois anos com a Frelimo, e o governo do Teixe, para ficar em Moçambique dois anos a preparar o meu substituto. Passado um ano, eu quis-me vir embora e pedi para rescindir o contrato. Vim-me embora porque tudo aquilo que eu tentava defender, coisas que eu tinha colaborado a fazer, coisas que eu tinha ajudado a construir ou que eu tinha tido mesmo a ideia de se fazerem, eu agora era obrigado a assistir à sua distribuição. E isso eu fui dizer, eu não aguento isto de maneira nenhuma. De modo que não tive, não tinha coragem para lá continuar. Impedidos de efetuar transferências bancárias para Portugal e de trazer das ex-colónias quaisquer valores de forma a evitar a fuga de riquezas, os retornados viram-se obrigados a abandonar tudo o que haviam conseguido, trazendo apenas os 5 mil escudos permitidos por pessoa. Vim de Angola e era, mexe uma traneira, corrava lá uma traneira e deixei valor para mais de 1 mil potes lá, então, camontar, tudo. É de lamentar que o governo português até hoje não tenha feito contas connosco daquilo que a gente deixou em Angola. A nossa principal finalidade é conseguir que o Estado português indemnize as pessoas por aquilo que nos forçou a deixar ficar. nunca pedi nada, a única casita que eu lá tinha, era uma coisa muito pequena, sem o facto valor, oferecia eu até o preço que lá estava, o preço desta coisa, toma lá conta disto, antes que venham de uma guandeira-chave, praticamente, não reclamo, não reclamo coisa nenhuma. Nós achamos que o Estado português foi o único responsável por toda esta catástrofe e, portanto, quem comete o ato é quem deve fazer a indemnização. Quando se gera confusão, há sempre meia dúzia de indivíduos que se aproveitam da mesma confusão para conseguirem coisas às quais nem sequer têm direito. Portanto, entendo que, em termos administrativos, em termos políticos, que seja um bocado complicado estar a definir exatamente quem é que merece seja o que for. Mas, se calhar, há situações que seriam mais facilmente resolvidas do que propriamente as indemnizações e que não foram por exemplo, o meu pai trabalhou a vida dele toda, mas como trabalhava no meio de colónia e como nem sequer era funcionário público, hoje não tem forma nenhuma de provar que trabalhou e não tem nada, não tem ajuda nenhuma do Estado, nem sequer uma pensão de reforma tem. Essas, sim, são situações que eu penso que deveriam ser listas com mais cuidado. graças agora, a Santa Casa Misericórdia da minha vida deu um grande salto. estou neste clube de jovens que é a minha integração, dedico-me às crianças deste bairro, tenho um grupo de dança, cantamos, dançamos, fazemos teatro, passeamos, porque estas crianças merecem tudo de bom guiar. Apesar de tudo, acho que o povo português, para mim, até foi bastante simpático, mas tinham que ser, não é? Ao fim e ao cabo, nascemos sob a bandeira portuguesa. Eu, quando nasci, uma bilhete de idade, aliás, eu tenho ali um bilhete de idade que não era miúdo português, cantava o hino nacional português, na escola, éramos obrigados na escola primária, cantávamos o hino nacional, sabíamos os rios de Portugal, sabíamos as vias ferroviárias de Portugal, tinha que saber onde era o recibo, tinha que saber a história de Portugal, portanto, eu nunca tive história de Moçambique. Continuo a ser angolana, eu acho que isto não é a minha terra, a minha terra é lá, viver lá, vivíamos, não éramos ricos, não podíamos considerarmos ricos, mas vivíamos bem, muito bem. Às vezes, sinto-me um bocado confinado, aqui é um espaço muito curto, muito apertado, com muita gente à minha volta. Aí é o meu sentimento africano, porque gostava de estar numa terra onde, sei lá, pudesse entrar numa estrada e fazer 200, ou 300, ou 400 quilómetros, não diga em linha reta, sempre, mas quase. A imensidão daquelas áreas, daquelas terras, dão talvez outra visão. As pessoas aqui, as montanhas, estão muito perto. Há muita parede, lá não havia paredes. A certa altura, quando tinha que fazer opções, entre ficar ou não ficar, eu, a certa altura, fiz este raciocínio. Eu pensei que eu era capaz de cantar o pavo e não era capaz de dançar o batuco. Não é porque não gosto do batuco, acho o batuco de uma dança lindíssima, adoro vir dançar o batuco, mas eu, pessoalmente, não sou capaz de dançar. E, no entanto, sou capaz de cantar o pavo. O regresso a Portugal terá sido o cumprimento de um desígnio histórico, mas não sem que cada um se sentisse amputado de uma terra que não mais poderá ver como sua, para recomeçar numa outra que só pouco e pouco foi deixando de ser estranha. Encontrei e senti um pouco de adversidade. Os retornados vinham a roubar lugares, vinham sentar-se à mesma mesa e a comida já era pouca, de maneira que a recepção não foi muito amistosa. Começa pelo nome, não é? Os retornados andaram em África a roubar os pretos e agora vêm para aqui roubar-nos a nós. É claro que os retornados, como em toda a parte, havia de tudo. Bons, maus, feios, bonitos, grandes, pequenos, havia de tudo. e agora vêm para aqui. 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 e agora vêm para aqui.